Agora preste atenção no descaramento deste elemento, 17 anos de idade e o bichinho roubou uma moto, uma de assalto com outro vagabundo, a mulher teve sua moto de volta que a polícia pegou esse imbecil. Coloca no ar, vai, Parnamirim. Foi uma ação rápida da polícia. O assalto tinha acontecido minutos antes. A vítima, esta mulher que preferiu não aparecer. Ela teve a motocicleta tomada por dois homens armados, enquanto trafegava em Bela Vista, na cidade de Parnamirim. Para a senhora não foi fácil o momento que esses dois chegaram lá armados e exigindo sua moto? Não, não foi fácil não. Mas deve ter que entregar, né? Vai ser a sujeita, leva um tiro. Perder a vida pra quem? O fato ocorreu na noite desta segunda-feira. Os suspeitos, depois que renderam e assaltaram a dona de casa, fugiram rapidamente, cruzando as ruas do bairro que nem bala pegava. Nem bala. Mas os policiais militares do 11º Batalhão de Macaíba estavam realizando um patrulhamento de rotina quando se depararam com os dois sujeitos de motocicleta. Quando a dupla percebeu que estava sendo seguida pela PM, arrancou o veículo. Mas em um dado momento, a moto caiu. Um deles conseguiu escapar correndo. O outro, armado, montou na moto e tentou fugir de novo. Mas não deu. E foi assim o fim do rapaz. Ele tem 17 anos e quis de todas as maneiras ludibriar, enganar e inventar uma história de drancoso para se safar da bronca. Não comentei assalto em nenhum bairro, não. E essa moto aí, rapaz? Essa moto aí estava com ele, não sei de nada. Você não sabia que a moto era roubada, não? Não, ele me pegou... Ele me pegou na moto aí e saiu na moto. Quanto a rola é assaltar? Não, não foi da rola na moto. Eu deixei o negócio do meu cara. O problema é que essa sua informação cai por terra porque a vítima está aí e já reconheceu você. Ah, não, reconheceu porque ela viu, né? Exatamente, na hora do assalto. Foi, mas não foi eu que enquadrei ela, não. Não tomei nada dela, não. Se eu fosse, era o que pilotava a moto. Não, não pilotei a moto, não. Ficava na garupa? Ficava na garupa. Você nega, então, que passou por esse assalto? Eu nego, né? Que eu não tomei ele, que me pegou na esquina. Ele tomou a moto da mulher e me pegou na esquina. Não deu jeito. O menor foi autuado por ato infracional análogo a roubo e ficará à disposição da justiça. Vai cumprir uma medida educativa. Ficará alguns dias no SEAD e depois, dependendo da análise do juiz do caso, o jovem voltará para casa, regenerado e arrependido, dizendo para si mesmo, nunca mais farei isso de novo na vida. Já a vítima, mesmo depois de recuperar o veículo, ficará com o trauma da violência vivida e com a possibilidade de ficar frente a frente novamente com o pesadelo em carne e osso e com 17 anos de idade. Não tenho nem muito o que dizer, não, né? Assim, feliz por ter encontrado o meu bem, né? A polícia fez um bom trabalho e de imediato encontrou, mas fica em segurança na cidade. É, ela vai pegar o pesadelo em carne e osso e beiço, que é o que o caba tem muito. Muito é beiço. Parece que colocou botox. Olha, é teu amigo meu que colocou botox, né, Perinho? Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Papinha! É o botox Por favor E aí Onde está